E mais de um milhão de visitantes no ano passado, uma arrecadação de dois milhões e meio de reais com turismo. O desempenho do turismo lá em Bento Gonçalves, na Serra, impressiona em meio à crise. Mas o município de colonização italiana quer mais, por isso criou o Bento Day, evento que acontece esta noite em Porto Alegre e que também vai ganhar outras capitais do país. Quem nos explica melhor essa iniciativa é o prefeito de Bento Gonçalves, que conversa com o nosso repórter Newton Schiller. Capital brasileira da uva e do vinho, Bento Gonçalves é também um importante polo moveleiro e turístico da Serra Gaúcha. Tanto que neste momento acontece no Hotel Olagueto, aqui em Porto Alegre, o evento Bento Day. E para falar sobre este assunto está conosco aqui no Panorama o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Passinho. Muito boa noite, prefeito. Muito boa noite, Newton. Muito boa noite a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui. Prefeito, em que consiste este evento? O Bento Day, ele volta a Porto Alegre com uma nova nomenclatura. O ano passado estivemos com um evento chamado Bento Vai à Capital. E, na verdade, ele serve como uma amostra de tudo o que temos a oferecer na área do turismo, sendo apresentado para o trade turístico aqui da capital, da região metropolitana, os agentes de turismo, os hotéis, os guias e todos aqueles que juntos podem contribuir para o desenvolvimento do turismo e o desenvolvimento econômico de Porto Alegre e de Bento Gonçalves. Houve um incremento no turismo nos últimos anos na cidade? Muito, muito grande. Segundo a nossa medição, feita pelo Observatório de Turismo de Bento Gonçalves, um projeto realizado junto à Faculdade Senescista local, nós tivemos nos últimos quatro anos um incremento de mais de 70% do número do fluxo de turistas em Bento Gonçalves. Isso, para nós, é extremamente importante, que com isso nós conseguimos aumentar, então, a diversificação de estabelecimentos comerciais, de hotéis, de eventos na nossa cidade. Hoje, em Bento Gonçalves, nós estamos trabalhando com o turismo de eventos, o turismo de negócios, o enoturismo, o turismo de lazer, o turismo de aventura, o turismo gastronômico, o turismo de incentivo, que é a nossa nova bandeira e versa sobre um incentivo de empresas para os funcionários, os colaboradores que cumprem as suas metas. No passado, se dava prêmios com carros e motos. Isso perece, isso passa a custar para o funcionário. Uma viagem, não. Foi identificado que uma viagem com a sua família é um grande prêmio porque tu não esquece nunca daqueles momentos. A crise econômica, que hoje está afetando muitos municípios brasileiros, ela também bateu as portas de Bento Gonçalves? Naturalmente. Não só no setor vinícola, como também o moveleiro? Naturalmente, naturalmente. A crise bateu e pegou todos. E ela mexe com algo que é muito subjetivo também, que é a confiança. É o elan, a vontade de fazer. Porém, a crise que pegou muito a área industrial e ocorreram demissões muito grandes na Serra Gaúcha, que superaram os 33 mil postos fechados de trabalho, Bento Gonçalves com 3.300. Esses postos foram absorvidos pela área do turismo, pelo desenvolvimento de empreendimentos turísticos, pela abertura de novas vagas de trabalho nos roteiros, no Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, Caminhos da Eulália, o roteiro Cantinas Históricas e Encantos da Eulália, fizeram com que o número maior de visitantes, tendo em vista a alta do dólar, os turistas passaram a ficar no Brasil e colocar o recurso nos destinos turísticos locais, fizeram com que aumentasse a capacidade de absorção de emprego. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, essa pergunta vem lá da sua cidade de Bento Gonçalves e é do jornalista Felipe Machado, da Rádio Difusora. Ele diz o seguinte, Prefeito, no início do ano, o senhor participou de uma reunião no Centro da Indústria, Comércio e Serviços do Município e destacou a importância de se implementar as PPPs, parceria público-privada na administração do SAMU, do Mercado Público, do Ginásio Municipal e também do Novo Presídio. O que o jornalista questiona é o seguinte, como é que o senhor pretende fazer para tentar convencer a população a aceitar esse novo modelo de gestão? É muito fácil, é só demonstrar que ao longo da história o poder público não conseguiu apresentar de forma concreta serviços de qualidade, com melhor agilidade, com custo baixo para a população. Cabe ao poder público, então, entender essa fraqueza, essa fragilidade, não falo de Bento Gonçalves, eu falo no setor público do país, estados, municípios e governo central, é fazer a população enxergar que o trabalho com a iniciativa privada e uma mudança de percepção do poder público, não mais executando, mas sim se especializando na fiscalização dos atos e cobrando da iniciativa privada os resultados, que a população terá melhores serviços, atendimento de mais qualidade, uma conquista maior a partir de toda a riqueza que ela gera e paga a título de impostos e tributos. Prefeito Guilherme Pazin, de Bento Gonçalves, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama e o sucesso aí no evento Bento Day. Muito obrigado, Newton, os nossos telespectadores, convido a todos para agora, agora mesmo, essa noite, irem até o Lagueto Moinhos nessa atividade de desenvolvimento do turismo de Bento Gonçalves e da Serra Gaúcha e convido a todos para conhecerem os nossos vinhedos e os nossos atrativos. Muito obrigado, prefeito. Obrigado.